E essa é a sétima entidade que a TV Sobre nos prevista. Dessa vez de prontidão, bate-pronto, como diria. A Dalva já falou, pode chegar aqui no Lions amanhã e a gente faz a entrevista. A presidente do Lions Clube, Dilma Nú, para falar como foi a festa da dações. Qual que é o trabalho do Lions, conhecer um pouco mais dessa entidade. Dalva, muito bom dia. Bom dia. Senta-feira de manhã para o seu bate-papo. Bom dia. É um prazer recebê-los aqui, a nossa entidade, para vocês terem uma noção e a comunidade do nosso trabalho. Isso faz muito bem para nós. Dilma, muito bom dia. Bom dia. Eu sou a tesoureira do Lions, com muito prazer. Trabalhamos bastante na festa, graças a Deus. Presidente, a festa te surpreendeu, não só no quesito de organização, mas também no quesito de capitalizar, foi o melhor que eu estou usando? Foi. A festa, esse ano, nos surpreendeu muito. A gente estava, assim, preparado mesmo para que fosse uma grande festa, devido às anteriores pela pandemia, né? A gente não teve aquela possibilidade de trabalhar como, dessa vez, nos foi oferecido. Eu também fazia parte da comissão organizadora, nós tivemos mais facilidade através disso. Tivemos, assim, a noção como é montar uma festa, sabe? As despesas, tudo. Então, ficou muito mais fácil para a gente e a gente ficou muito feliz. Concorda com a DAL, com a Presidente, com a DAL, que esse ano foi o melhor que a gente tem em 2022? Sim, muito, muito. A Presidente foi muito feliz na fala, desde que a gente estava voltando no passado de uma pandemia, como se a gente estava retraída também. Muito, a festa foi maravilhosa, muita gente, né? Foi ótimo. Para nós, foi esplêndida. A Tesoureira Presidente, como que foi a parte de capital no último ano? Lembra de 2022? Em 2022, a festa foi boa também. Quanto que arrecadou, lembra? Nós, ano passado, nós arrecadamos uma faixa de 22 mil reais. Não foi ruim? Não, não. As nossas peças, geralmente, a gente tem só a agradecer, porque o Lions sempre teve um fator positivo. Nós nunca tivemos uma festa que deu negativo. Amém. E esse ano, como foi? Esse ano, a festa foi maravilhosa. Nós tivemos uma renda líquida de 37 mil reais. Cara, sensacional. Companheirismo, né? Dos nossos companheiros, né? Todos unidos, doações, sabe? Da comunidade. Foi maravilhosa. E o trabalho também, a gente não precisou terceirizar. Todos estavam lá, trabalhando. Foi maravilhoso. Em muitas entrevistas minhas, as pessoas ouvem eu ser repetitivo. Ser que de grão a grão, galheixa o papo, ou que o mandorinha sozinho faz verão. E ser a mesma coisa. E a Dao citou aí parcerias, a comunidade, agradecimentos. Sim. A gente ajudou mesmo, Dao. A gente teve uma parceria com o nosso companheiro Jimenez, que conseguiu a doação de Leia Luzília. Nós tivemos uma parceria com um irmão da maçonaria, que não sei se posso citar o nome, né? Porque ele fez uma doação também de... Ele pediu para não citar ou você não quer? Não, ele não pediu. Pode citar, se você quiser. Ele foi maravilhoso, ele não faz parte do live, ele entrou como voluntário, trabalhou todas as noites. E ainda nos doou mais que um quarto de uma novilha. Se quiser agradecer, citar. Não, agradeço, já agradeci de coração a Rodrigo e a Carol, a esposa dele, que nos ajudaram muito nessa... Porque a gente precisa de voluntários, porque o Linus, ele funciona só com voluntários. A gente não paga, entendeu? A gente paga para trabalhar, porque é uma entidade sem fins lucrativos. Estava tentando lembrar aqui, Rodrigo, do MIC, do Centro... Não, ele tem... Eu disse que ele mora no Paraguai, mas ele é maçom da maçonaria, da loja 13 de maio. E através de um convite do companheiro Jair Alencar, eu também faço parte da loja, mas o companheiro Jair Alencar o convidou, ele prontamente nos atendeu. Adalva, quanto tempo você tem de live? 40. 40 anos de live? Eu tenho uns 35 anos de live. Ela é minha filhada no live. Tempo de quanto? Aqui, em Mundo Novo, a entidade, o grupo Lions, quanto tempo existe desde quando? O nosso clube está com 40... Ele foi fundado em 1977. 46 anos. 46 anos. Eu, quando cheguei em Mundo Novo, cheguei em 1983. Nós chegamos, eu e o Edilson, chegamos para subir o cartório. Imediatamente, o fundador do Lions, companheiro Jovino, na época agora falecido do cartório, nos convidou para um jantar. E no próximo jantar, a gente já ingressou, para fazer parte do clube. O que te fez ingressar? Então, na época, a gente chegou do Paraná, eu era professora, eu e o Edilson Cartorário, a gente não tinha muitos amigos, só mais na Justiça, né? Só trabalhava ali dentro do fórum. E eu estava, assim, bem deprimida, porque eu vim do Paraná e eu tinha muito medo de morar no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. Mas foi assim, o Lions foi uma bênção. E hoje está sendo duas bênçãos. Porque com a perca do meu esposo, né, que faleceu recentemente, o Lions está me dando vida. Então, eu estou aposentada e o que eu faço? Eu me dediquei dobrado a essa entidade que serve desinteressadamente. E ele sempre abraçou o Lions? Sempre, o Lions, ele amou, ele amou o Lions, assim, sem limites. Antes de pular para a Rosângela, eu te entrevistei o ano passado retrasado, assim. Acho que foi ano retrasado, né? E você já estava... Já estava, estava recém-viúva. Recém-viúva, estava tristinha, de certa forma, um pouco tristona. Eu entrei em depressão após a morte dele, mas o Lions me herdeu. Esses companheiros, eles não são companheiros. A gente diz companheiros porque é uma sigla nossa. Nós se referimos um ao outro, é companheiro leão, tá? Então, às vezes, as pessoas falam, ô, companheiro, não tem nada a ver com partido político. É a nossa sigla. Então, esse povo nosso, esses 30 associados, eles não são uma comunidade, eles são uma família. Nós somos uma família leonística. Famílias de leões. Toda vez que você cita o nome do seu marido, você quase chora ainda. Nossa, foi uma grande perca para mim. Vai fazer três anos no mês que vem, eu ainda não consigo, não consegui ainda me recuperar da morte dele. Você conheceu? Com o padre. Muitos anos. O que ele foi, o que ele significava, então, na sua visão, que ele era para o Lions? Ah, um grande guerreiro, né? Ele lutou por isso aqui, né? Eles dois juntos. Mas, para eles, isso aqui é tudo. A vida deles é o Lions Club. E para você, o que é o Lions? Eu também sou muito apaixonada, né? Não tenho muito tempo, porque estou cuidando do meu pai, sabe? Mas o que eu posso fazer pelo Lions, eu faço. O que o Lions significa para você, não? O Lions significa, para mim, a melhor maneira de servir a comunidade. A melhor maneira de me dedicar, de eu estar fazendo alguma coisa para o próximo. Embora, eu vou te dizer uma coisa, muitos pensam que Lions é elite. Isso aqui não é elite. Nós somos 30 associados, a maioria somos aposentados. Empresários, acho que são dois. A gente paga para trabalhar. Eu ia te fazer. A gente paga para trabalhar. É uma ONG internacional. Então, nós não dependemos de prefeitura, de Estado, de governo, de deputados, de nada. Inclusive, a gente não recebe nada. Não é porque eles não querem dar. É porque, na realidade, a gente não faz muita questão, porque isso aqui é um serviço desinteressado. Quem entra aqui, ele tem que dar de si, ele tem que estar pronto para trabalhar gratuitamente. E a gente paga uma mixaria, embora eu pense que isso aqui é uma coisa de outro mundo. Ou seja, vocês não recebem para estar no Lions. Não, ninguém. A gente paga para estar no Lions. Paga para viajar. Olha, para você ter uma ideia, isso aí é bom de ser bem claro, porque vai ao ar, né? Quantas pessoas? Nós pagamos para o Internacional uma taxa de 21 dólares semestral. Semestral. E para a gente se manter aqui, a gente paga 40 reais por mês. Cada um tira do seu bolsinho e dá aí a doaçãozinha para a gente se confraternizar no final do mês. São 30? 30 as associadas. E as promoções. Nós já fomos até 40. Então, por que nós fazemos promoções? Para isso aqui. Nós mantemos a sede, tem água, tem luz, tem segurança, né? E tem nossas campanhas. Eu ia entrar nisso agora. Você falou para manter isso aqui, tá bom? Isso aqui, o quê? A pergunta é, o que vocês proporcionam à sociedade? Quais são os projetos? A quem é direcionalmente? Isso é muito importante vocês saberem. Nós temos um presidente internacional. Ele troca todo ano como a gente troca de presidente. Através dele, vêm as metas dele. Que são visão, meio ambiente, fome e câncer infantil. Essas quatro metas, nós trabalhamos entre nós, com o apoio da doutora Cláudia, da doutora Ilma, que é companheira, é que nós temos um problema que nós não podemos chamar de doutora, doutor. A gente tem que usar o termo companheiro, sabe? A gente não usa o que você é. É o que você é aqui dentro. Então, a companheira Ilma, ela nos ajuda muito por ser médica. A companheira Marilda, enfermeira padrão. Então, por quê? Nós temos essas metas para atender. Fora dessas metas, que vem de lá, você tem que cumprir anualmente. Nós atendemos aqui na sede. O projeto Mamãe Canguru é um projeto de atendimento a gestantes de baixa renda. Vem de todos os grafos e vem de todos os lugares. Inclusive, a gente atende até do Paraguai. Liga lá do hospital, ó, ganhou o bebê. Não tem uma roupinha, não tem nada. A gente tem os kits completos. Vocês compram os kits? Com os nossos? Deixam estocado? Pronto, sim, sim. Elas vêm de quinta-feira. A gente faz o projeto com elas. Elas aprendem a fazer um crochê, um tricô, uma roupinha. Mas não é a finalidade de elas fazerem o enxobal. É mais para a gente ter contatos com elas. E a gente serve o café da tarde, ajuda as criancinhas que elas trazem. Daí elas vão embora. Dois vezes por semana? Uma vez por semana. De terça, a gente faz as inscrições. E de quinta, o projeto funciona. Esse é um dos projetos. O segundo projeto é o Pão Solidário. A gente tem uma cozinha industrial ali. Então a gente faz pães semanalmente para o asilo, para o hospital. Vocês mesmos? Nós temos uma companheira que é determinada, ela desfaz. Hoje mesmo é entrega do asilo e é entrega do hospital. Ontem entregamos para a Patrulha Mirim. Em torno de doze, treze pães caseiros. Nós entregamos toda semana. Por entidade ou por o hospital? Toda semana. Aí nós temos um outro projeto que está nascendo agora, que é sobre a leitura. A gente vai trazer crianças da Patrulha, crianças, adolescentes que sabem ler e escrever. Nós vamos trabalhar com eles as terças-feiras, eles fazerem poesias, eles escreverem tudo o que eles sentem. Dia dos pais, dia das manhãs, dia de setembro, tudo. Para a gente, no final do ano, a gente montar um livrinho e apresentar o trabalho dessa criança aqui conosco. Vocês trabalham, vocês estão aqui em quantos? Em quantos? Em quando, o horário? Ah, das 14h às 16h. Terça e quinta. Terça e quinta. Toda terça e quinta. E de manhã, vocês vêm para cá também? Não, de manhã não. A gente só abre de terça e quinta à tarde. E aqui nós estamos, aí vem, pede uma cesta básica, porque é a campanha da fome. Pede um agasalho, sabe? A visão nem mais a visão. É, óculos. Nós atendemos muito óculos. A semana é muito grande, Raul. Não é uma coisa exagerada, não. Há gestantes, para você ter uma ideia, vou entregar a minha gestão agora, dia 30. Há gestantes na minha gestão, que está terminando agora, nós entregamos 32 kits. Atendemos 32 gestantes. Porque o que acontece? Algumas gestantes já vêm do hospital dizendo que é gravidez de risco. Então, ela não pode frequentar. Então, ela espera ir para o hospital para nos ligar. A gente vai lá entregar. A gente posta muitas fotos, sabe? Então, nossos kits ficam prontos ali, já. É menino? Não é essa a finalidade. A finalidade é a gente reuni-las aqui, para ajudá-las. A companheira Ilma dá palestras sobre como tratar o bebê, como dar banho, como cuidar, entende? É assim, tipo uma parceria e tipo uma orientação. Porque muitas mãezinhas que chegam aqui, adolescentes, não sabem nem como dar banho num bebê. É verdade. Então, a gente faz essa parte. A companheira Ilma e a Marilda, que são da parte da saúde, né? Temos psicóloga também, temos pedagoga. Tudo dentro de nós mesmos. Não pagamos ninguém. Como o dia de uma manda caducando, tem? Tudo. Temos tudo. Você já tem das pequenininhas até as mais velhas. Graças a Deus, nossos projetos têm caminhado. E essas festas das nações, elas nos ajudam muito. Eu também quero fazer um agradecimento especial ao Cicred. O Cicred, nessa gestão passada, ele nos deu, assim, uma força maior no projeto. Nas roupinhas, nas banheiras, sabe? Duas mil fraldas, sabe? O nosso kit, ele gira em torno de quase 500 reais. A pessoa sai daqui, uns dois meses, né, companheira? Ela não precisa comprar nada. Ela vai para o hospital com tudo, sabe? Só que a gente tem esse pequeno problema. Elas, muitas moram lá no assentamento, elas moram, não sei para onde. Não tem como buscá-las. Então, muitas vêm e muitas não conseguem vir. Mas a gente está sempre aqui com cinco, seis, dez. Ô, Zanjão, trabalhando, girando muito. A Dava disse que não é tão grande a solicitação da demanda. Eu pensava que era um pouquinho maior. Ela vai sair agora. Vocês já sabem que... Eu assumi o companheiro Sérgio e a companheira Kelly. A adjetiva denota um pouquinho essa mulher, então, já que ela vai sair. Minha comandre. É maravilhoso, né? É como eu expliquei, é uma guerreira, né? Eu mesmo sou suspeita a falar dela, porque eu sou comadre dela, né? Estamos juntos há muitos anos, mais de 30 anos, né? Mais de 33 anos. 33 anos. Ela matizou meu filho. É. Então, né, sempre unidas, né? Nós somos companheiras mesmas. Tanto que a gente vai continuar. Eu vou ser a secretária do companheiro e ela vai ser a tesoureira. Não vai mudar. Não vai mudar muito. E a companheira Irma vai fazer parte da fundação. Eu vou falar rapidamente sobre a fundação, porque é uma coisa complexa. A fundação é uma parte separada do Lais Internacional, muito importante. Que é onde a gente... Chega aqui, minha companheira. Onde a gente consegue... Como que eu posso dizer para você? A gente consegue investimentos para a sociedade, tá? Mas esses tipos de investimentos que a gente consegue pela fundação são catástrofes, são vacinas, são... Essas são as prioridades, né? Por exemplo, deu um temporal aqui, despeleou a cidade. Nós somos companheiros Melvin Jones. O companheiro Melvin Jones é aquele que colabora financeiramente com mil dólares do bolso. Aí você pode... Um homem. Não, uma vez só. Aí você começa a ser o Melvin Jones. O Melvin Jones é o fundador da fundação. Hoje já tem 100 anos a nossa fundação. E nós, através dessa fundação, podemos requisitar fundos para algum tipo de necessidade da comunidade. E quantos países há o Lais? 271 países, 1 milhão e 400 mil associados no mundo. 1 milhão e 400 mil? Onde, rapaz, se o Lais está em 270... 1 país. 1 país. Quanto os países que o Lais não está? Quase todos. Quase todos. Falta muito pouco o país para se encontrar em global. E é uma ONG do bem. Sabe? Ela atende terremotos, catástrofes, vacinas de sarampo. É, assim, uma coisa impressionante. Nós aqui conseguimos, na época, 10 mil dólares, que foram aqueles... Estilites. Sabe aquele negócio de plástico, quando foi na pandemia? A gente conseguiu, na época, 300. Aí eu dei no hospital, dei nos postos, eu dei japorã, eu levei em Eldorado. Eu não, o clube. Nós. Não podemos nunca falar eu. Nós levamos. E veio do internacional esse valor. E nosso governador, na época, que a gente fala que o governador é o maior, o chefe maior, trouxe para cada clube, em torno de 300 estilos. Aqueles plastiquinhos, assim, que na época estavam muito perigosos. E a gente distribuiu. E a gente fez, de pano, mais de duas mil máscaras. Ah, a entidade, o Lions, era bem unido, né, Rosane? Muito unido. Nós somos uma família. Uma família. O que faz ser uma família? Ah, acho que são os objetivos. Servir, né? Servir, né? Nós servimos. Por exemplo, eu recebi agora, ontem, um pedido para a gente ir em uma casa, na Avenida Campo Grande, até estava passando por ela, para levar uma cesta básica. A gente sabe que o CRAS, todo mundo atende, cesta básica, os vereadores. Mas me mandaram fotos, tudo, da pessoa. Então a gente pega, pega essa camisetinha, porque eu tenho que comprovar que eu estou ajudando a comunidade. Eu preciso comprovar, não preciso, assim, falar o financeiro. Mas lá para o internacional, eu preciso comprovar o que eu estou fazendo. Nós estamos fazendo. Aí eu vou lá, levo, não tiro foto da pessoa, que não pode, faço a pessoa atualizar. Então, está incrível. Tá. Qual que é a principal dificuldade hoje? A maior dificuldade do clube? Conseguir novos associados. Que difícil. Porque as pessoas perguntam assim, como eu posso entrar dentro do Lions? O Lions, a pessoa para entrar, primeiro, ela tem que ser convidada por um sócio. Segundo, a pessoa tem que ter disponibilidade. Você teve tempo para chamar, você pode ver, assim, nós estamos em três. A maioria tem loja, a maioria tem fazenda, assim, a maioria não, mas alguns. Então eles não podem vir a hora que a gente chama o projeto, isso funciona com cinco. Nós viemos em cinco lidar. Porque a gente tem que também adequar as profissões das outras pessoas. A companheira Ilma é médica, de terça-feira, ela trabalha. Então ela não pode vir terça, ela vem quinta. A gente tem que se adequar. Então a nossa dificuldade maior é em colocar novos associados, porque é isso que eu estou citando para você. Tem que ter disponibilidade, primeiro lugar. Tem que ter idoneidade moral. Não pode ter nenhum, né? E também um pouquinho do financeiro. Por quê? Semestralmente a gente tem que recolher as taxas. E essa taxa gira em torno do dólar. 21 dólar, mas é em torno do dólar. Se nós ficarmos 90 dias sem pagar a taxa, o clube entra em status quo. O que significa? Dentro de 90 dias o internacional derruba. Tira nosso estatuto. Não podemos ficar sem pagar. É uma coisa como se fosse qualquer sociedade. Você tem que estar em dia. E se você coloca... Por exemplo, se eu falar, quem quer entrar, entra um monte, né? Mas se a pessoa não tem condições, pelo menos de manter a mensalidade e a taxa, fica difícil para os que estão, que daí tem que arcar com a conta do outro que não pode. Mas é a maior dificuldade é colocar pessoas assim. E um pouco das dificuldades que nós estamos tendo, porque nós estamos todos na melhor idade, que eles falam. Na melhor idade. Nós temos assim poucos jovens entre nós, né? Então a gente tem dificuldade em uma festa, de carregar uma mesa, de carregar um armário. Então a gente precisa terceirizar. O maçom? Não, não sou. Maçom? É maçom da companheira? Sim. Sim, também. Como? Viúva de maçom. Então eu iria perguntar. Você citou a parte da maçonaria. Tem muita gente, rapidinho, só para poder arrumar o meu telefone aqui também. Tem muita gente às vezes que confunde que a maçomaria às vezes pode ser ligada com o Laios, pela liderança, alguns líderes, sabe? Não confundem. Eu acho que eles confundem de maneira errônea. Por exemplo, a maçomaria é melhor que o Laios. A maçomaria faz coisas e não mostra. Dizem. Porque a gente não entra lá só os maridos. Agora, quem tem marido nem entra mais. Então, eles fazem. A gente sabe que faz o bem. A maçomaria faz o bem. Mas não mostram, né? E nós, nós temos essa, tipo, uma condição do Laios Internacional, que nossa sede é em Chicago. E tudo que a gente fizer, igual você fez, colocar isso aqui. Que é para a comunidade saber que é uma entidade sem fins lucrativos. E que está ajudando a comunidade. Então, é essa dificuldade um pouquinho, entre até... A gente perde alguns companheiros que passam promoção ali. Entra lá, por exemplo, e prefere ficar lá do que ficar aqui. Porque aqui é uma coisa mais unida, sabe? A gente, somos poucos, mas assim, é maravilhoso. Você quer saber? Aqui é mais dedicação e amor mesmo. Mais. A gente vem na reunião, a gente se compraterniza. Compromisso. Agora com a festa foi maravilhoso. Já estamos planejando uma tarde do pastel. Que é para comprar os livrinhos para as crianças. Que é para pôr uma televisão aqui para as crianças assistir. Nem terminamos uma promoção. Já estamos pensando em alguma coisa para ajudar as crianças. Você citou a festa de novo. Adjetive a festa ou uma frase ou... E adjetive lá e eu dou uma frase lá. Com os nossos eventos? Você quer dizer? Não. No seu coração, adjetivo a festa, como foi? Para você, ou dá uma frase, cara, olha, a festa foi sensacional. Sensacional. Foi maravilhoso. Foi, foi. Eu... Maravilhoso. Foi top, que nem dizer, com o nosso companheiro. Porque eu estava com o Chico Gunho. Eu não poderia estar lá, mas eu estive todas as noites, todas as noites. Mas o que teve entre nós foi o companheirismo. Todo mundo se uniu. Foi maravilhoso. Quando vendeu mais, Lorena? Foi. Qual foi o dia que mais vendeu? Foi na sexta-feira. Na sexta-feira que vendeu mais. Ah, o show foi... É, o melhor show. Foi melhor, eu acho. Foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira. Sexta-feira. Entendeu? E no domingo nós tivemos um probleminha assim, ó. Porque a gente, eu, fazendo parte da comissão, não sabia. Que após o show já parava, né? Tocou duas músicas e parou. E a gente estava preparado, com salgado, com show. Para atender até de madrugada. Mas tudo bem, não deu prejuízo, não deu nada. Foi tranquilo. Foi bom que o senhor parava comer tudo de ver depois. Sobrou para nós, sobrou para nós, comeu um pouco. É porque ninguém falou, né? Não, eu mesma fazia parte da comissão. Sem dia, né? Até final e meia-noite. Fechou. Meia-noite de 30, meia-noite de 40. Mas foi ótimo. Foi maravilhoso. Você tinha arrecadado um valor desse? Não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Em que tempo vocês fazem parte da festa? 14 anos, desde que começou. Desde quando começou a festa? Desde o tempo da lona. Nós fizemos uma loninha preta. Toda vida nós participamos. Foi recorde. Sempre foi. Lá sempre esteve presente. Sempre. Ajudou muito, posso citar aqui, o que ajudou muito também foram as cartelas. O que ajudou muito, que nós fizemos uma comissão, a parte do parque e a parte da nova praça de alimentação que veio esse ano. A renda deles foi revertida para as entidades. Isso foi muito bom. Que não era acostumado a acontecer. Você entendeu? O Mundo Novo nunca teve uma parceria desse jeito. Esse ano foi maravilhoso. Menina, obrigado, D'Alba. Obrigada, Rosângela. O que mais? Só agradecer a você, para passar para a comunidade o que é o Lions. Nós estamos à disposição de quem quiser vir aqui conhecer. Quem quiser conhecer. Pode vir. De terça-feira estamos aqui com o maior prazer. Sabe? Venha. Venha saber o nosso trabalho. Venha saber como que a gente funciona. As gestantes da nossa comunidade. Nos procure. Nos procure. É de baixa renda? Está precisando? Vai ganhar seu bebê? Estamos aqui para isso. Entendeu? A gente ajuda. Nós temos um projeto que não é tão grande de doação de óculos. Porque o óculos, você sabe, um óculos é 500, 600, 700 reais, né? Mas a gente tem atendido muito, porque a cidade não tem esse ainda. Não tem oculista e nem tem essa doação de óculos ainda. A saúde ainda não fornece. Então eles vêm para nós. E a gente atende mais criança, que tem a maior necessidade na escola, e idosos. Verdade. O que é preciso? Jorana, muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado a vocês. Acontece? Tranquilo? Nossa, maravilhoso. Melhor que esperava um pouquinho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Foi muito bom. Então, obrigada mesmo. Muito bom. Qual que é? Avenida São Paulo. Avenida São Paulo. Número? 928. Diretamente aqui da Avenida São Paulo, numeral 928, para a sua TV Sobrinha, seja iPhone, smartphone, Android, TV Sobrinha, mais conteúdo para a sua vida. O meu querido, ele vai estar a gente. E é ele quem está fazendo todo o dia com a gente. A certa entidade, até o momento, a gente já fez. Faltamos somente agora a Rede Feminina e a LPDF. E a gente deseja melhores, várias melhores, para ambas as presenças. TV Sobrinha está no Facebook, YouTube, site e também Instagram. Curta nosso signo, quem quiser conhecer o projeto. Esteja à vontade. Esteja à vontade. Um abraço. Obrigada.